Sou um cowboy de rodeiro Todo mês o ano inteiro Onde a festa vai chegar Amor sincero eu juro que nunca tive Pois todo lugar que passo Tem uma fã pra namorar Sou um cowboy de rodeiro Minha vida é viajar Eu não tenho paradeiro O Brasil é o meu lar Não tem dia, não tem hora Quando é pra disputar Sou peão, sou vaqueiro Apaixonado pra montar Vou viajando por este chão brasileiro Todo mês o ano inteiro Onde a festa vai chegar Amor sincero eu juro que nunca tive Pois todo lugar que passo Tem uma fã pra namorar Vou viajando por este chão brasileiro Todo mês o ano inteiro Onde a festa vai chegar Amor sincero eu juro que nunca tive Pois todo lugar que passo Tem uma fã pra namorar